E a Cacimbinha estourou, mesmo de verdade, depois do Carnaval de 2015. No Carnaval você não chegou a tocar no Carnaval em Salvador não, né? Não tocou porque... mas teve proposta pra ir. Foi isso que até hoje ficou uma dúvida que as músicas estavam estouradas e você resolveu fazer show por fora, mas não chegou a tocar dentro da capital, né? É, porque na verdade, naquele Carnaval a gente vendeu data a mais de 80 mil. E como o produto que nasceu do nada em setembro, que foi gravado em setembro, estourou em outubro, foi a areia de Van Damme no olho da galera. Mas teve proposta, mas tipo assim, foi um negócio que... porque Carnaval de Salvador é um trem planejado, pô. Tem que ser um negócio planejado, tem que ser um negócio perfeito. Da areia, a gente até recusou, não pôde ir, eu ia pra receber o negócio do YouTube, o prêmio do YouTube. Só que a gente ia ter gastado mais de 50 mil com jato. Inclusive a gente tinha parceria na época com o Isaías. Isaías deu jato pra mim ir lá buscar, mas a gente tinha 16 shows no Carnaval. E tocou, aí o único show desses 16 foi no Carnaval de Porto Seguro. E aí eu recebi a proposta de ir lá, quase que eu fui lá ainda, entre o show e o outro, de jato, só receber no coisa que ia ser do caralho. Eu ia não tocar o Carnaval de Salvador e ir lá tirar essa onda e receber a plaquinha, mas aí ia ficar puxado demais. E tem uma coisa também que, se você for olhar por questão de logística, meio que não adianta, né? Você vai no Carnaval de Salvador, aí você vai lá tocar 5, 6 shows. Se fazer isso, né? E aí você vai na outras regiões, em cidade, cidades, você vai fazer tipo que o dobro disso, né? A vantagem é que você aparece em programa de televisão, essas coisas, né? É que hoje não é mais vantagem, né? É verdade, né? Hoje, se você for fazer o Carnaval de Salvador, eu tenho o sonho de fazer. Agora, eu tenho o sonho de fazer quando eu estiver bem de novo, estiver encostando nas cabeças de novo e fazer pra ganhar dinheiro. Porque dá pra ganhar dinheiro lá no Carnaval de Salvador. Tu sabe como é que funciona, né? Não, eu sei como é que funciona, não. É patrocínio, pai. Ah, é só no patrocínio, né? É, você consegue ser o trio e aí tem que estar no meio da bagunça deles, tem que estar no meio da máfia. É, mas na verdade você tem que estar bem também, né? É, mas eu vou fazer o que em Salvador, mano? Mas assim, uma das coisas que ficou marcada em você foi a questão dos bordões. Aqueles bordões, como foi que surgiu assim a questão dos bordões, aquelas brincadeiras e tal? Vinha a influência de onde? A chinelada, nada. Coisa do cotidiano meu mesmo. O Broadway, só esqueci de trazer minha carteira de Broadway, meu litro de conhaque. É o cigarro que eu fumava e a cachaça que eu bebia. É, ó. Broadway, na época, era uns 15 centavos. É. Um Broadwayzinho. O massa lá, o branco lá. Não, o massa é um real, porra, de Broadway. Eu fumava Broadway e a cachaça que eu tomava era conhaque. Às vezes pra tirar onda lá no Barra da Estiva, eu tinha até festa na praça, né? Vou confessar isso aqui pra vocês. Eu tinha festa na praça. Aí eu, antes de descer pra praça, enchi o cu de conhaque. Mas eu tinha no bolso o dinheiro de tomar uma dose de uísque e comprar um Red Bullzinho. Eu tinha. Mas antes, mas eu só tinha pra um. Mas antes eu ia lá no bar. Esqueci até o nome do bar. Ia no bar de Tatu, em algum bar. Tomava umas 30 dólares de conhaque. Já descia calibrado. Comprava o... Um comprava o Red Bullzinho e ficava a noite toda com o Red Bull. Na hora que chegava, eu já tava doidão mesmo. Na hora que chegava, eu ia... Oi, boa. Tá rico lá, ó. É, tomando um uísque com o Red Bull. Eu já fiz muito isso, mas na época foi energético e conhaque. Ô, moço, sabe o que eu já fiz já, moço? E tipo assim, que é duro, que a gente quer... A gente quer assim, acontece muito com a gente que é do meio artístico, assim. De a gente encontrar umas mulheres assim nos cantos às vezes. E as mães invocam em nós e pensam que nós temos dinheiro. E o cara lisa. Aí, rapaz, é duro. Aí, às vezes a gente tem que dar uma disfarçada, né? Tá ligado, Fogo Paulista. Ensinar isso aqui pra... Você não, que agora você já tá velho. Mas ensinar pra galera que é jovem aí... E às vezes tá apertado e vai tomar um, vai tirar um lazer. E quer tirar uma chinfra. Ensinar pra vocês aqui, o Fogo Paulista é uma bebida que ele deixa... Me deixa muito doido. E se você botar duas pedinhas de gelo no copo de Fogo Paulista, Só não deixa a gata vir e pedir um gole. Mas todo mundo vai passar e vai pensar que você tá tomando aquele uísque. É, Fogo Paulista. É, Fogo Paulista.